Às vezes eu tenho vontade de pegar essa pessoa para o pescoço, torcer o pescoço, tenho vontade de desganar o cidadão. Só de... parece que é incrível, ele faz tudo para me irritar. Fala líder, seja bem-vindo. Eu voltei hoje, domingo, para entregar um conteúdo muito rico, muito importante, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde ainda são partes do Sermão da Montanha, onde Jesus fala algo muito importante sobre os mandamentos. Então eu quero compartilhar, eu quero ler para você aqui. Eu estou aqui hoje na minha casa, na sala da minha casa, e eu quero ler então. É o capítulo 5, Mateus capítulo 5, do versículo 20 até o 37. Então depois, se você quiser ler, fica à vontade, é bem bacana. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvisteis que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será acusado perante o tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva será acusado perante o tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil será acusado perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco será condenado ao fogo do inferno. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Ouvisteis que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já comesteu a adultério com ela em seu coração. E depois eu quero ir direto para o versículo 37. Qual o aprendizado que eu quero compartilhar com você dessa palavra tão rica? Primeiro, é que nós somos líderes e devemos conduzir as pessoas. E muitas vezes, quando nós alimentamos algo sobre a pessoa, isso vai nos deixando em um estado emocional de raiva, de birra, de incomodação. A palavra de Deus é clara. Jesus deixou um modelo muito simples. Não é a pessoa que está te irritando. É você que está se irritando com ela. Vai e reconcilia-te com ela. Vai lá, conversa com ela. Explica o que ela faz que desperta em você essa birra, essa mágoa. O que está acontecendo que você está ficando desse jeito? Você vai lá e se reconcilia. Às vezes, não é fácil falar as coisas. Às vezes, são coisas simples que precisam ser ditas, mas não é fácil falar. Como um líder, você precisa, muitas vezes, se posicionar diante de uma situação constrangedora. Você precisa se posicionar diante de uma opinião que vai impactar diretamente a vida das pessoas que estão na nossa equipe. E que elas vão sentir esse impacto direto. E o último versículo, o 37, é que o seu sim seja sim. E o seu não seja não. O que foi diferente disso vem do maligno. Então, esse comportamento que Jesus deixa é do seguinte. Assuma a sua posição. Assuma o seu papel. Veja as consequências que terá a sua decisão. Visto isso, se posiciona. Assume logo o papel que você tem que assumir. Eu falava nos vídeos para trás de um exemplo que o Padre Jonas deixou. Quando eu não assumo o meu papel diante da sociedade, diante da minha comunidade, diante da minha empresa, diante da minha equipe. Se eu não assumo e não vou realizar, alguém entra no lugar e faz mal e porcamente. E depois a gente fica magoado, chateado, porque não entrou em ação. Esses dois aprendizados, para mim, são fantásticos. Vai, reconcilia-te com a pessoa que está ali do seu lado. Porque, às vezes, o não matarás, ele vem simplesmente quando a gente vai fazendo coisas, pequenas coisas, para ir minando a paciência do outro, minando o comportamento do outro. E você vai matando aos poucos aquela pessoa dentro da sua equipe, dentro da sua família, dentro da sua comunidade. Quantas vezes nós temos comportamentos de planejar como é que você vai falar para ver se a pessoa se toca. Vai lá e fala o simples. Ah, Júlio, mas isso não é fácil. Mas Jesus não disse que isso é fácil. Mas que sim é possível. Nós temos que fazer isso. Vai lá e reconcilia-te. Para de matar as pessoas ao seu redor, aos poucos. E assuma. Se o seu sim é sim, se você não vai fazer, não faça. Não assuma compromisso, então. E você vai estar íntegro. Você estará íntegro. Você vai estar realmente posicionado como um líder que inspira as pessoas. Obrigado por você estar comigo. É um fim de domingo, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Para que você possa chegar amanhã lá na empresa. Lá com a sua equipe. Reconciliar-te com aqueles que precisam se reconciliar. Falar aquilo que precisa ser falado. Parar de matar de uma vez por todas. Aos poucos as pessoas do seu time ao seu redor. E definitivamente assumir. Se sim, sim. Se não, não. Qualquer coisa diferente disso vira fofoca. Vira achismo. E você vai minando, vai matando aos poucos as pessoas ao seu redor. Se faz sentido isso, deixa seu comentário. Hashtag faz sentido aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Se você quiser me mandar um e-mail de quais são as realizações que você já fez. Simplesmente por assistir esse canal. Fica à vontade. É uma honra para mim receber. E lembrando que você tem total liberdade de vir falar comigo. Para o seu desenvolvimento como um líder 360. Aquele que faz a coisa boa acontecer. Vale a pena compartilhar? Entrega na mão das pessoas que você acredita que vai ser importante. E me ajuda a construir esse legado. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu. Tchau. Tchau.